A expectativa é muito grande para essa etapa do brasileiro, por ser a segunda etapa, então os pilotos ainda estão, o campeonato está bem disputado por conta de ser a segunda etapa, então acreditamos que venham muitos pilotos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que competem no campeonato, estão pontuando ali entre os cinco primeiros de cada categoria, a gente já recebeu hoje ligações do Rio Grande do Sul, dos pilotos, então acho que estava conversando no final de semana com o Sarkis também, da VX4 e VX5 aqui do Paraná, que estão indo com uma galera também, então acho que vai ser bem bacana essa etapa, e ainda mais junto com a Copa MS, que temos os pilotos do Paraguai e de todo o Mato Grosso do Sul, com certeza vai ser um grande evento, uma das maiores provas de Velocross do Mato Grosso do Sul dos últimos anos. Sete Quedas tem uma pista para um terreno mais arenoso, o que eu acho que vai ajudar também e facilitar um pouco a vida dos nossos pilotos da Copa MS, que já estão mais acostumados com esse tipo de terreno, já que aqui no Sul o terreno é um chão mais duro, um chão mais batido, e Sete Quedas tem uma pista bastante arenosa, e que isso também, na minha opinião, deixa o espetáculo mais bonito, pois formam as canaletas, as curvas, onde os pilotos podem deitar a moto, e observando ano passado, a areia teve pilotos que chegavam a encostar o guidão no chão, passavam com o guidão próximo do chão, nas canaletas, então vai ser um espetáculo à parte ali, por conta da areia, e ela é uma pista que não é muito de alta, ela é uma pista, eu diria, de média velocidade. Outra coisa é a estrutura também, que o Silvio Tavares está preparando lá para todos os pilotos, com arquibancadas, com os camarotes, sonorização impecável, com os, nós vamos ter lá o locutor, o nosso amigo, Paulo Sérgio, e o Vilmar Leite, são dois locutores, né, então, a estrutura da pista, a sonorização, enfim, tudo está bem planejado e bem organizado. Os pilotos, nós esperamos um grande número de pilotos, pilotos, vindos do Paraguai e de todo o Mato Grosso do Sul, e ainda mais os pilotos do Campeonato Brasileiro, então, vai ser um nível bastante forte, com muitos pilotos, e essas etapas do Campeonato Brasileiro, que estão vindo para o Mato Grosso do Sul, servem também para elevar o nível de todos os pilotos, né, e já que nós temos aí na Copa MS, um dos principais pilotos, se não o principal piloto de Velocross do Brasil, que é o Carlos Eduardo, que, na minha opinião, o cara que mais faz curva dentro do Velocross, as curvas perfeitas são do Carlos Eduardo, está para ser batido esse piloto, eu diria que todos os pilotos correm atrás dele para tentar igualar o nível de pilotagem dentro do Velocross, então, vai ser bastante bacana também para o público que vem assistir, porque vem pilotos de alto nível de todo aqui do Sul do Brasil para disputar com o Carlos, vai ser bem bacana. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.